Sr. Presidente Bruno Cunha, demais vereadores, comunidade aqui presente em plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, boa tarde. Sr. Presidente, inicio hoje fazendo um agradecimento que aqui nessa Casa Legislativa eu tenho feito o meu papel. Sr. Presidente, quando tenho reivindicado, encaminho ao Executivo, a vida do governo, mas quando a gente faz uma indicação que é resolvido um problema, a gente também tem feito justiça e tem vindo agradecer. Então eu queria que o Ari colocasse a primeira foto ali, se puder colocar essa foto, dar uma parada, essa residência lá na Rua Bonfim, gente. Essa água invadia totalmente, praticamente quase a casa dessa moradora, próximo à Besselesco, Rua Bonfim. Fizemos encaminhamentos também, alguns vereadores também fizeram encaminhamento, mas eu, conversando com o diretor, Ricardinho, levei o diretor no local, levou o fiscal Bilal. E, segundo a foto, Ari, segundo a foto, agradeço, final de semana que passou, ela pôde fazer um teste, pode deixar ela parada ali, fazer um teste com a chuva que deu e a água não entrou mais na sua residência. Então agradecer aqui, esse é o conserto, através do fiscal Bilal, Ricardinho, toda a equipe de engenheiros do município, um problema numa tubulação, ao qual estava causando muito dano aquela família que ali nunca teve água, até estava com receio que fosse algum problema na tubulação da Rua Bahia, possibilidade de um desvio de tubulação, mas foi consertado. Então agradeço a toda a equipe dos serviços urbanos, presidente, diretor que prontamente nos atendeu, fiscal Bilal, e sanou o problema. Questão de justiça, quando se consegue fazer o conserto, a gente tem que ter humildade também de quando cobrar também agradecer. Eu sei que estou ali para fazer o trabalho, mas às vezes a demanda é muito grande, é muito grande, e acaba demorando um pouco para sanar o problema. Mas ali foi sanado, a família Grades ali agradece, virida do governo, agradece o prefeito municipal pelos encaminhamentos. Dando sequência, a próxima foto, ali, por gentileza, a foto 3 e 4, Rua Bernardo Schadenmantel. Foi feito um conserto, derrubaram essa calçada ali do governo, olha ali, em frente ao número 1.574, próximo à agência da dona Roseli. A segunda foto ali, também o asfalto, a situação que se encontra o asfalto ali, essa buraquinha no asfalto, e também, o mais complicado ainda, eu até vou também solicitar o Ricardinho e toda a equipe que dê um pulo no local, se a TVL puder colocar o vídeo na sequência, que esse vídeo ali, boca de lobo entupida, segundo até a tubulação quebrada, também nessa localidade, se puder a TVL colocar o vídeo. Domingo, dia 2. Mais uma vez, mostra a situação que fica de frente da casa. Sempre essa história, quando chove bastante, fica assim. Tudo por conta de um, com a boca de lobo que tem ali. E está fechado. Então, líder do governo, Rua Belado, Estado de Manta, em frente ao número 1.574, casa da dona Roseli. Se puder fazer esse reforço, eu também farei esse reforço, vou agendar com o diretor, Ricardinho, para que sane esse problema, que a tubulação, se não me falem a memória, segundo os moradores, está quebrada e não tem vazão d'água. E acaba ocasionando esse problema na pista, ao qual dificulta até os moradores saírem de casa. Tem que sair de casa, você percebeu que há cerca, ou tentando levantar a cerca, ou andando na chuva. E acabo tendo dificuldade para se deslocar para o serviço, até para o colégio, com os pés todos encharcados. Mas eu tenho certeza que o líder do governo vai encaminhar, eu também reforçarei para que sane esse problema. Seguindo na tarde de hoje, primeiro, gostaria de pedir encarecidamente aos pré-candidatos, eu digo pré porque hoje finaliza a inscrição da eleição da LBF, eleição que vai acontecer semana que vem, dia 12, que os pré-candidatos, que não sei ainda quantas chapas que vão ser registradas hoje, mas que tenham bom senso e não levem a Liga como politicagem. Não pense em entrar na Liga para fazer politicagem em cima da LBF. A LBF tem feito um trabalho, no passado foi dificuldade muito grande para a gente conseguir sanar esses problemas. Hoje tem sido encaminhada por uma equipe que tem trabalhado dentro da limitação, mas que não faça politicagem, que nós, eu digo nós, eu não faço parte, não estou nenhuma ata de nenhum clube, mas tenho amor pelo Bandeirantes e luto pelo esporte amador e estarei fiscalizando, fiscalizando essa eleição, estarei fiscalizando quem foi eleito, que trabalhe com transparência para que os clubes de Blumenau sejam valorizados, que é importante, eu acho que está dando certo esse campeonato da Copa Cais que veio para ficar, está a cidade de Blumenau, também é um campeonato que motiva bastante o amador da nossa cidade, para vocês terem ideia e noção, nossa cidade voltou a ser falada lá fora no esporte amador, até a própria Kaiser, a Kaiser tem feito uma divulgação grande dessa Copa e uma valorização, então pensem com carinho quem vai botar o nome à disposição para não fazer politicagem em cima da LBF, que pode ter certeza que eu como vereador e também como fiscalizador estarei junto tentando fiscalizar. Seguindo na tarde de hoje também, gostaria, líder do governo, se pudesse olhar com carinho a situação lá do caro Pipa, eu acho que já se passou alguns meses e a população, quando o tempo está assim nublado, a gente fica contente, mas quando começa a dar o sol àquela região, ela é assimável, a poeira, a poeira que se acumula. Eu acho que temos que tentar achar uma solução, se o Pipa está lá, vamos achar um meio. Eu sei que nessa nova licitação da HACRI foi comentada a possibilidade de contemplação também de um serviço de caminhão Pipa. Nós não podemos deixar passar e novamente chegar o verão forte e a população sofrer dessa maneira. Eu acho que a população merece um pouco de dignidade. Também gostaria, nesse um minuto e meio final, nosso presidente, fazer aqui um relato. Eu acho que, líder do governo, eu acho que cabe ao município, prefeito municipal, ao senhor, conversar com esse setor de fiscais e principalmente da FAEMA. Aquele empresário que fez aquela denúncia ao qual ocasionou a prisão daquele servidor e condenação por quatro anos, aquele empresário tem sido perseguido. Aquele empresário, a FAEMA tem ido lá no local onde está sendo construída a obra a qual está dentro da legalidade e tem a alvora de tudo tentando achar empecilho para dificultar. Então, eu acho que está na hora desse pessoal começar a criar vergonha na cara e deixa o homem trabalhar. Se ele está dentro da lei, tem que deixar trabalhar. Ou será que também estou indo para lá para querer pegar mais propina ainda? Então, eu peço encaricidamente, eu até vou sentar com o novo secretário do meio ambiente, que foi nomeado agora na segunda-feira, me parece, com o André e vou tentar verificar essa situação e vou pessoalmente e logo verificar se realmente está acontecendo esse tipo de coisa. O empresário me ligou no final de semana, ele disse que ele não vai pagar propina e se aparecer de volta lá, tentando botar na espinha dele vários poderes judicialmente. Estou indo no local tentando achar coisa que não existe para até dificultar quem está trabalhando dentro da legalidade. Só um minutinho para concluir, presidente. Mais um minuto, vereador. Então, eu peço encaricendo o líder do governo, eu acho que temos que acabar com esse tipo de manobra, não é só o caso dele, teve outro caso também que eu fiz a denúncia também, que tem até uma gravação, esse cidadão também foi perseguido pelo setor de fiscalização, foi advogado na casa do cidadão para tentar reverter as denúncias para que ele calasse a boca. Até a ameaça aconteceu. Então, vamos parar com essa sacanagem que, por mais que você tente fazer a coisa correta, os caras ainda tentam induzir ao erro. Então, cuidar desse setor porque ainda está contaminado. Por mais que eu tenha feito diversas denúncias, ainda está contaminado. E eu quero aqui com o prefeito, eu tenho certeza que vai tentar sanar esse problema, o prefeito aqui não é o culpado do que vem acontecendo, mas eu peço encaricidamente, os fiscais que têm ido lá na sobra de cidadão, ele vai me ligar a hora que aparecer por lá. Se estiver lá tentando abusar, abuso de poder, pode ter certeza que eu vou trazer à imprensa e eu vou fazer mais divulgações desse fato. Obrigado, senhor presidente.